Fala galerinha Galera ensina a vocês como é que faz a trança De seis pernas Aqui ó Você vai pegar essa daqui ó Essa de cima aqui E vai mandar aqui no meio Por cima de uma Por baixo de outra Ó Aí vocês vão puxando aí galera Ó E vai ajustando ela ó Ó Aí vocês vão pegar ó Do outro lado A primeira aqui de cima Manda aqui ó Manda no meio aqui Por cima de uma Por baixo de outra ó E volta ela pro mesmo lugar Ó Vocês vão ajustando ela aí galera Ó Pega a última aqui ó Ó Por cima da segunda aqui ó E por baixo da última Ó Volta ela pro mesmo lugar Ó Ó Ó Pega a primeira aqui ó galera Primeira Manda aqui ó Por cima da segunda aqui ó E por baixo da última Ó Ó Ó Essa é a trança de seis Essa é a trança de seis pernas Ó A última de cima aqui ó Vai mandar aqui por cima da segunda E por baixo da última amarela Ó Ó E ela vai ficando redondinha Galera Ela vai ficando redondinha ó Ó Ó Por baixo da segunda aqui ó Por cima da segunda Ó Por baixo da última E volta ela pro mesmo lugar Ó Vocês vão ajustando aí ó Ó Ó Ó Pegou ela A última aqui de cima Ó Vem aqui ó Na segunda aqui Ela entra no meio aqui ó Por cima da segunda Por baixo da última amarela E volta ela pro mesmo lugar Certinho?